E aí galera, beleza? Quem fala aqui é o Torres e galera, eu tô aqui trazendo pra vocês mais um vídeo de Reservoir E dessa vez eu tô aqui com a Nightshade pra trazer aqui e completar um desafio E o desafio foi que eu deveria jogar com Nightshade e fazer uma build full punhal igno, galera Então é isso que eu vou fazer, bora lá, vamos ver o que vai dar Primeiramente eu vou colocar uma bota, não vou fazer ela full já de cara, né? Vou colocar uma bota e depois da bota eu vou, daí sim, fazer o punhal igno, beleza? Bora lá Vê o que vai dar Nossa, levei uma ali Opa Vazei-me Consegui levar a Nagita ali, maluquita Carakita, maluquita Cara, é muito difícil jogar e falar ao mesmo tempo, velho É muito difícil mesmo Por causa da consideração, sei lá E às vezes eu não vejo as coisas Ah, você não viu ali, não sei o que Lá em cima, cara Olha ali lá em cima O cara lá solo, não sei o que E eu não vi mesmo, velho Falando e jogando é bem diferente, o cara vendo aí depois Ah Anquei longe Ainda vim me atacar, chanaguda Beleza Beleza Pegar buff aqui Beleza Já a dor é na meia Ata mesmo, não tô nem aí Nossa Só mais um, só mais um Opa, loutou Dá vida aí, dá vida aí Boas Olha que bostinha Tá conseguindo vazar ainda, filha da mãe Vaza que senão o Gro vai puxar Beleza Beleza, o tanque já tá descendo Ficou bem ligado Nossa Tô só aqui ligado, cara Boa Boa Ah não, cai aí na última Boa Sai, 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 sai Isso Nossa, ainda perdi a cura, velho Dá nada A gente nem fechou um punhal ainda Ah não Tô em mim Vai dar pra ter um doutor Quase que a Lotus ainda leva Ah, a Lotus vai se ferrar Não, vai conseguir se levar ainda Puta Lotus Oi, boa Ele lutou e cai na ult dele Daí ferrou, cara Não tinham levado ali de boas Mas a torre foi A Lotus atacou a torre Pelo menos a torre deles caiu Ajuda a Mid, ajuda a Mid Oi, tchau Puta Boa demais O cara jogar com um time que é bom O cara que sabe jogar Que tem noção de gameplay é diferente O cara não adianta Tem nada aqui pra ajudar Ah, apareceu agora o bagulho Ah, eu não acredito nisso, cara Eu tentei na desgraça Errada Nossa, era só ter lutado De certo De que levar o Mickey Mas na hora ele lutou Também Eu tô na mesma horinha Nossa Ainda levei, cara Eu ia tentar vazar Do Grom ali Mas não deu Eu não vi que o Grom tava ali Quando eu pulei O Grom apareceu do nada ali Beleza Beleza Oh, cara Eu até esqueci Pré-compra Bota Pré-compra, hein Bagulho Ixi, Maria Ela não pode ficar sozinha, cara Senão ela se ferra Beleza Vamos caminhando mesmo Tem um monte de cachorro latindo Aqui em casa agora Coisa boa pra gravar, né Todo mundo foi em cima da outra A desgrama do bicho Juntou, velho O Lotus vai lutar ali Quer ver? Sabia que ali ia lutar Nossa, velho Cheguei já quebrando tudo No agulho, mano 5 barra 3 Também me assassinei, né Me matei Mas tá massa, tá massa Continua a parada aí A gente consegue dar uma limpadinha aqui Nossa, vazou Pé-compra de novo Complicado É que punhar o hígno No total ele é Opa, tá travando aqui Fica parada, tia Beleza Beleza Boa Acho que só aí 3 pinha-migas A gente vai fechar aí Antes de tudo Você lutou Vazemos Vazemos Esse buff de velocidade Aqui, mano Beleza Não tem mais ninguém aqui Então vamos vazar Enquanto eles vão no dragão Vou pegar o buff aqui Beleza Vou pegar o fesho Outpunhal Vaza, vaza, vaza O que? O grão me puxou A maninha da ferra Eu não acredito Pia do mamãe, cara Isso foi muito errado agora Na hora que eu pulei Agora é GG Não tem como Morreu todos Agora é GG grande Nossa, cara Deu bom pra caramba Deu bom pra caramba Frag até, mano 5, 6, 4 Eu acho Fiquei impressionado Vamos ver como é Ficou o freg Certinho aqui, mano Acho que deu bom, hein 6, 4 Aí 6 assistências Ficou bom, cara Caracolas, mano É isso aí Fechamos só 2 Espinhar o Igor Tava fechando já o terceiro Mas loucura, hein Mas então é isso, galera Desafio completado Com sucesso Desafio 100% feito Espero que vocês tenham gostado Desse vídeo Se vocês gostam desse tipo de vídeo Deixa aí nos comentários Sugestões de conteúdo Deixa aí então Alguns desafios pra mim De jogar assim Tipo Pegar alguém Fazendo um build Meio louco assim Beleza Então é isso, galera Espero que vocês tenham gostado Realmente Se vocês gostaram Sapeca o like Que ajuda muito no canal Fortalece muito, beleza Se inscreve se você não é inscrito Ativa o sininho aí Pra receber notificação De todo vídeo novo Não perder nenhuma novidade Aqui do canal E deixa nos comentários aí Como eu disse Sugestões de conteúdo E feedback de vocês, beleza E é isso, galera Compartilha com o amigo de vocês O vídeo E é nóis Tamo junto Até o próximo Falou